A tradição do achado conta que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada por Plácido, estava com um belo manto. Com a devoção amazônica à Virgem, a tradição foi mantida. A confecção dos primeiros mantos é atribuída à irmã Alexandra, da Congregação das Filhas de Santana. Hoje, vários católicos confeccionam o manto e até estilistas famosos já participaram da confecção. A beleza deste símbolo faz dele um dos maiores ícones do sírio de Nazaré. Legenda por Sônia Ruberti